Música Galera, você quer saber o que acontece por trás das câmeras? É aqui no meio da hora No meio da hora é massa, né? Vou fazer de novo, tá? Faz de conta que corta aí Galera, você quer saber o que rola por trás das câmeras aqui do bem da hora? Rola muita coisa legal Por isso que está aí nesse quadro chamado Anexo Enquanto isso, enquanto a equipe preparou aqui o nosso próximo game Estão agora recebendo as instruções de como acontece o próximo game A gente vai conhecer eles, né? Galera, licença aí só um pouquinho A galera de casa do nosso blog, um quadro chamado Anexo Quer conhecer vocês agora Vocês conferem os bastidores, dá um oi lá pra galera de casa Muito bem, rapidinho, o nome de cada um, vai lá, vai lá Gabriel, Guilherme, Eder, Eric, Roberto, Caio, Thiago E o seu, você também faz parte do bem da hora E que bom saber que você está ligadinho com a gente Agora, chega de moleza e vamos gravar Vamos nessa, galera